Oi, oi, tudo beleza? Aqui é o Jardel Barros mais uma vez com você. Me diz uma coisa, você sabe o que é um óleo essencial? No vídeo de hoje eu trouxe informações assim surpreendentes, fiz uma busca de referências diversas para fazer você entender tudo sobre essa arte que quase não deixa vestígio na história. É uma terapêutica milenar e que está sendo redescoberta, que está impactando a vida de muita gente. Então fica até o final porque vai valer a sua saúde, vai valer dinheiro, você vai ver. E nesse vídeo a gente vai falar aqui o que não é o óleo essencial, o OE é a sigla de óleo essencial. O que é o óleo essencial? A história, a origem, a evolução, a extração, como é que se obtém esse óleo, a função, para que ele serve, a composição e a base científica, será que tem fundamento científico, tem evidências, funciona ou não funciona, controle de qualidade e segurança, diferenciais da empresa Duterra, que é uma empresa que está renomada internacionalmente, é a melhor e a maior do mundo, referência em óleos essenciais, dicas e alertas ao comprar e aspectos econômicos desse mercado. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Então como eu falei, eu busquei aqui muitas referências e o principal é a gente já dizer de cara o que é que esse óleo não é, o que é que o óleo essencial não é. Muita gente acha que é coisa floral, é cheirinho, é tintura, é aquele incenso que a gente bota ali para queimar, garrafadas, extratos fitoterápicos, nada disso. Tem gente que acha que é magia, essa parte mística, esotérica, e às vezes não dá devido à importância e à atenção, porque entende que o óleo essencial é isso aí, mas não tem nada a ver com isso. Então óleo essencial não tem nada a ver com essas coisas e eu vou te mostrar, te provar aqui nesse vídeo. Então eu vou fazer você entender de uma vez por todas que o óleo essencial é o tipo de substância com maior potencial terapêutico que existe hoje no mundo. Nosso planeta é um sistema complexo, é composto de ecossistemas intrincados, moléculas infinitas e potentes elementos que a gente não conhece quase nada, a gente está desbravando aí. E apesar da crença que cada um tem no criacionismo, no evolucionismo, a gente precisa de fé para acreditar nas duas teorias. Eu fiz até um vídeo falando disso, eu acredito muito que nada foi por acaso. A complexidade é tão grande que é difícil a gente dizer que foi por acaso, que explodiu tudo e tudo aconteceu do acaso e a gente tem essa complexidade, essa coisa maravilhosa que é a nossa natureza, o nosso corpo humano. Então eu acredito que tem um Deus, tem uma mente pensante, tem um ser divino que estruturou tudo isso, muito bem pensado e você vai ver algumas coisas aqui nesse vídeo e aí você decide o que é que tem mais lógica para você. Nesse vídeo de criacionismo e evolucionismo eu falo isso, dessas duas teorias, mas eu acredito muito em Deus e acredito que isso aí não é por acaso, foi para ajudar a gente mesmo. Existe uma sinergia muito grande quando a gente compara as células animais, a célula do ser humano, por exemplo, e a célula vegetal. Tem quase as mesmas estruturas, tem o núcleo, o citoplasma, as organelas citoplasmáticas, a membrana celular. Então tem muita coisa, os ribossomos, o complexo de Golgi, a mitocôndria, vaculo, cloroplasta. Então eu dei aula de histologia há muitos anos na universidade para o curso de nutrição, enfermagem, fisioterapia e sou apaixonado, dava aula de histologia. É interessante demais como a célula é algo assim complexo e divino, como tudo parte desse Czinho aí microscópico, que é a célula. Então existe uma sinergia muito grande quando a gente compara esses dois mundos. E não é à toa que a gente vê aí a medicina natural, o benefício das plantas, a gente vai ver isso aqui e a chegada desse entendimento sobre o óleo essencial. Então o que é o óleo essencial? O óleo essencial são substâncias voláteis produzidas por plantas com a intenção de comunicar algum tipo de informação a outras espécies ou defender-se de algum elemento agressor do meio ambiente, como pragas ou agentes infecciosos, mudanças drásticas de temperatura. Enfim, é um sistema, é um mecanismo que as plantas têm, que a natureza tem para se defender, para se proteger, para sobreviver e para conquistar aí alguns benefícios para a própria planta, para a própria natureza. Então, do ponto de vista científico, os óleos essenciais são pequenas moléculas orgânicas que mudam rapidamente do estado líquido ao estado gasoso quando atingem a temperatura ambiente. Se você tirar um óleo essencial de um frasco e botar ele na temperatura ambiente, rapidinho ele evapora, ele é volátil. É por isso que os óleos essenciais em frascos são tão potentes. Um frasco de óleo essencial contém pequenas moléculas em estado líquido. Quando você tira a tampa e abre o frasco, as moléculas mudam rapidamente desse estado líquido para o gasoso e é por isso que você consegue sentir o cheiro do óleo imediatamente, mesmo à distância. Além dos seus benefícios intrínsecos às plantas, a sua agradável fragrância, os óleos essenciais têm sido utilizados ao longo da história em várias culturas para vários propósitos, várias finalidades. Então, aqui mais alguns conceitos do que é um óleo essencial. Compostos aromáticos naturais, voláteis, extremamente concentrados, encontrados nas plantas. A extração vem por destilação a vapor ou prensagem a frio, tem diversos benefícios potentes e seguros, sem efeito colateral. Ou seja, é natural, é 100% orgânico, não tem efeito colateral. E o bacana é que é comprovado que eles possuem uma potência aumentada de 50 a 70 vezes mais que suas plantas de origem. Aqui embaixo tem uma definição internacional, um resumo, né? A entidade de padronização internacional ISO, aquele que a gente vê ISO 9002, ISO 9000 não sei quanto, ISO... Então, essa entidade internacional define o óleo essencial como um produto obtido através de destilação ou prensagem de cascas de cítricos a frio, que geralmente são esses elementos aí cítricos que usam esse método. A gente vai falar um pouquinho disso aí da extração. Então, existe essa sinergia enorme, como eu falei. Eles são lipofílicos, eles têm afinidades com estruturas que têm lipídios na sua composição. Então, a membrana celular tem muito isso, né? Fosfolipídica. Então, eles têm afinidade com essas estruturas, com lipídios, e eles passam facilmente, entram e saem sem nenhum tipo de complexidade. Então, isso justifica o porquê eles agem tão rápido no nosso corpo e impactam o nosso corpo de diversas formas, tá bom? Então, a membrana celular aí, aqui tem a estrutura, quem gosta aí de biologia, de histologia, né? Pra relembrar aí essas camadas todas, epitélios e tudo. E esse óleo consegue chegar rapidinho e sair, entra e sai com facilidade, porque o corpo é tipo assim, ele chega e fala, opa, você é dos nossos, a gente já conhece, você é de casa. É diferente de coisas estranhas que a gente coloca no nosso corpo, que o corpo não foi produzido, não foi criado pra receber esse tipo de estrutura. E aí, o corpo reage, é por isso que vem as doenças, enfim, câncer e tudo mais que acontece com a gente aí. Porque a gente coloca coisa indevida dentro do nosso corpo. E o óleo essencial, ele tem essa sinergia, essa afinidade, então não tem problema, não tem perigo, não tem efeito colateral nenhum. Então, trazendo ainda essa questão de diferenciar o que é o óleo essencial do que não é, a gente tem aí muita gente que confunde, acha que qualquer tipo de essência, a essência é óleo essencial, então não é. A essência, ela é artificial, o óleo essencial, ele é puro, tá? É 100% natural, ele sai ali da planta. A essência, ela é produzida em laboratório, é sintética, ele tem ali uma série de adições de coisas que adulteram o produto. Às vezes tem produtos que falam aroma artificial disso, essência artificial daquilo. A essência, ela tem essa característica, ela não é pura, ela não traz os princípios ativos que o óleo essencial traz. Então, o óleo essencial, ele é extraído de plantas. A essência é de uma a três substâncias químicas, né? Às vezes ele até bota alguma coisa natural, uma pitadinha, um pinguinho, centímetros cúbicos ou milímetros cúbicos de óleo essencial. Bota um pouquinho ali pra dizer que tem, mas o resto é tudo sintético, são aditivos químicos, né? Num óleo essencial legítimo, puro, é de 50 a 450 substâncias químicas naturais, orgânicas, que já tá ali, feitas por Deus, né? Criado pela natureza. A essência, ela tem fixadores e corantes artificiais. Um óleo essencial é tudo natural, orgânico. Eles mesmos ali, são centenas e milhares de composições químicas que dão essa sustentabilidade a esse composto, a esse óleo, né? Então, ele mesmo se conserva, ele mesmo ali se mantém. A essência, geralmente, ela tá ali mais com o intuito de perfumar, de dar um ligeiro sabor, né? Até artificial, alguma coisa. O óleo essencial, ele perfuma, dá sabor, mas ele tem um efeito terapêutico, ele é medicinal. Ele realmente tem propriedades, tem princípios ativos que trazem benefícios pro nosso corpo. Não é à toa que a maioria dos fármacos, dos remédios, das drogas aí, se você olhar, tem fundamento em algum óleo essencial de planta, né? De substâncias da natureza. E ele pega aquilo ali, tira, vai no laboratório e faz coisa sintética. Coloca outras coisas, muda, altera e aí usa, às vezes, até um pouquinho só daquilo pra resolver os problemas aí com os remédios alopáticos, né? Então, os óleos essenciais versus os fármacos, como eu coloquei aqui, ó. Então, a gente tem um óleo essencial que tem afinidade com a membrana. Ele vai, entra, tem uma simulaçãozinha aqui rápida, né? Entra e sai facilmente. Os fármacos, as outras drogas, os outros remédios, as outras coisas que a gente ingere, coloca no corpo que não tem essa afinidade, essa sinergia, ela vai lá e fica ali, ó. E o corpo fica se matando, brigando pra tentar saber o que é que vai fazer com isso aí. Enquanto o óleo essencial, legítimo, puro, não. Ele entra e sai da célula com facilidade, tá bom? O que é que são óleos essenciais? Então, aqui tá uma imagem aqui em 3D, né? Líquidos voláteis, aromáticos, não solúveis em água, constituição química complexa, lembrando que aqui a química é natural, orgânica, originados do metabolismo secundário das plantas. Aí a gente encontra em folhas, troncos, pétalas das flores, raízes, sementes, caules, cascas, resinas, né? Então, eles são vesículas que são microscópicas, a gente não vê, tá? Aí quando você pega, às vezes, a casca do limão, da tangerina, da laranja, e espreme, você vê que sai aquele líquidozinho. E a gente sente ali o cheiro. Então, às vezes, a gente, quando a prensa, a massa, a gente sente a saída, a expulsão desses óleos essenciais aí. E a gente não consegue ver, só sente o cheiro. Às vezes, vê a gotícula ali voando, né? Na gente, pegando na gente. Então, é algo bem diferente de essência, de aroma, né? De cheirinho, de coisas que queimam aí. Aqui não precisa queimar nada, tá? A gente aqui já tem puro, tira. Vou lhe mostrar aqui os meios de extração. Então, aqui tem uma foto também microscópica aqui, ó. Vesículas secretoras dos óleos essenciais. Olha que coisa sensacional, extraordinária, né? Nem todas as plantas possuem óleos essenciais. Mas, nas plantas onde os óleos essenciais são encontrados, o óleo normalmente reside em glândulas microscópicas e específicas da planta. Então, é característico. São invisíveis ao olho nu e são medicinais, terapêuticos. Eu digo que é uma ciência divina, como eu falei ali. É o remédio formulado por Deus, né? Porque veio da natureza, já veio ali com essa estrutura toda, essa complexidade. E, às vezes, a gente se afastou disso, da natureza, às vezes, de Deus. E perde essa confiança nesse tipo de produto, nesse tipo de substância que está aí ao nosso dispor. Então, aqui tem mais fotos 3D, ó. Pode ser encontrado em folhas, raízes, isomas, cascas, flores, sementes, caules, resinas, como eu falei. Estruturas secretoras especializadas pelos glandulares, células diferenciadas. A gente chama de canais oleíferos ou bolsas oleíferas, né? Então, a gente consegue, quando a gente fala de óleo essencial legítimo puro, é extrair essa substância, esse composto líquido desses lugares aqui. Então, não tem nada a ver com a essência fabricada em laboratório. Ele já vem pronto da natureza. Então, é bem diferente de uma coisa fabricada dentro do laboratório sintético. Então, ele é produzido por Deus. Nas plantas, ele já vem pronto, ok? Então, existe uma diferença muito grande. Agora, ele passa num laboratório, passa para fazer testes. A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Para ser processado e colocado em frascos. Então, tem o processo industrial que, da forma que se fizer, pode ou não perder essas características. E aí que está a questão da procedência. A gente vai falar um pouquinho disso aí, tá bom? Se você fizer do jeito certo, da forma correta, preservando os princípios ativos, o processo de industrialização não altera nada. Agora, se você fizer de qualquer forma, com intuitos levianos, querendo tirar só um pouquinho, enganar as pessoas, olhar essa questão do capitalismo, de ganhar dinheiro sem levar tudo que o óleo tem, tirar, fracionar, colocar adição de coisas, adulterar o óleo, enfim, aí a vaca vai para o brecho. Já vai perder esse potencial do óleo 100% puro orgânico. Então, aqui, óleos essenciais, partes encontradas. Como eu falei, são bolsas oleíferas, passa rapidinho, canais oleíferas. Aqui são imagens microscópicas, né? Do microscópio aí, mostrando as estruturas de algumas plantas. Aqui foi da laranja doce, citricinenses, e aqui do pinus, né? Aqui mais algumas imagens em 3D, para a gente ter uma noção aí de como é que ficam essas estruturas de bolsas, canais, né? Enfim, onde preserva os óleos essenciais. Então, ó, voláteis, lipofílicos, odoríferos e líquidos, tá bom? Só para você ter uma ideia. Então, as moléculas de óleo essencial são geralmente chamadas de compostos aromáticos voláteis. Essas moléculas são consideradas voláteis devido à rapidez do que passa do estado líquido alguazoso, a gente já falou isso. Por serem tão voláteis, os compostos químicos dos óleos essenciais podem se mover rapidamente pelo ar até entrar em contato com sensores especiais do nariz. E é aí que começa toda a beleza da aromaterapia, dessa coisa toda, né? Porque só enxerar o nosso nervo alfativo já tem conexão direta com o sistema límbico, com o cérebro. Então, só enxerar um óleo essencial puro é tão intenso e complexo e medicinal que você já sente benefícios por conta do cheiro que você sentiu em segundos. Então, isso é incrível demais. Então, Jardel, por que é que existem esses óleos essenciais? Por que é que as plantas produzem esses óleos, né? Então, assim, primeiro para proteger os problemas oriundos do sol, da seca, da chuva, das adversidades climáticas. Então, a planta está ali numa situação que às vezes não era para ela nascer. E ela nasce e ela própria se encarrega de buscar a sua sobrevivência. E ela começa a desenvolver coisas para viver. E aí, essas coisas são o que a gente chama de compostos químicos naturais, os princípios ativos que a gente chama de soluções naturais, e eu até digo que divinas, daquele ser vivo se manter aqui nessa terra. Então, se defende de ataques microbianos, parasitários, repele insetos indesejados, atraem os polonizadores como abelhas, borboletas. Então, liberam fragrâncias, cheiros, né? A planta libera para chamar insetos, abelhas, para fazer a polinização, ela poder se reproduzir. Então, é uma beleza incrível, né? Eu sou apaixonado pela natureza, então só quem para para analisar a complexidade disso e a sintonia, a sinergia, a combinação, as afinidades, a perfeição de lógica de como tudo isso funciona, para realmente perceber que é difícil a gente acreditar que é por acaso. Então, eu acho que foi muito bem pensado e pensado por alguém de uma sabedoria extraterrestre, divina. As plantas produzem os óleos essenciais por várias razões, todas importantes para sustentar a vida das plantas em seu habitat natural. Então, é por isso que existe o óleo essencial, porque a planta precisa se defender, precisa crescer, precisa viver, precisa reproduzir e ela desenvolve líquidos que fazem isso. Eu digo que é o elixir da vida, são os remédios formulados por Deus, é o óleo essencial, tá bom? Diversas funções biológicas acabam sendo alcançadas por conta desses óleos, né? Como eu falei, o desperdício fisiológico, às vezes ela produziu tanta coisa que não precisava, ela pega e guarda, coloca ali naquela vesícula, sobrou, produziu por algum tipo de motivo e aí sobrou, né? E em vez de desperdiçar, ela guarda numa bolsa, numa vesícula ali, numa glândula. Inibidores de germinação, proteção contra predadores, atração de polinizadores, proteção contra perda de água, controle de temperatura. Então, tudo isso, né? São motivos aí por que existe essa questão da fabricação de óleo essencial dentro de uma planta. O que os óleos fazem nas plantas, eles fazem no nosso corpo também, por causa da sinergia, tá? E isso é o que chamamos de sinergia, de afinidade, e é por isso que as pessoas, mesmo sem saberem, né? Desde quando o mundo é mundo, a gente vai falar um pouco aqui da história, perceberam. Às vezes, até por um acaso, botou uma plantinha ali e fazem aqueles cataplasmas, aquelas coisas orgânicas, desde os índios aí, os nativos, os aborígenes, né? Os povos antigos fizeram e viram que melhorou alguma coisa, até com o cheiro de algo, as tinturas na pele e viram que teve algum tipo de benefício de impacto no corpo, né? Então, as funções biológicas, quando se cruzaram, teve essa sinergia e trouxe alguma reação. Cada óleo essencial tem sua própria composição química única, né? Os benefícios de cada óleo essencial são determinados, em grande parte, pelo tipo de planta de origem e pelas propriedades químicas que ela contém. Um óleo pode ter propriedade de limpeza, refrescante ou de reforço ao sistema imunológico, entre muitos outros benefícios, dependendo do perfil químico e da planta de origem, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó, como, quando e por que os povos começaram a usar os óleos essenciais. Como é que foi isso? Então, se a gente for pesquisar aí, como eu falei, né, na história, a gente percebe que as plantas ofereceram e oferecem soluções de saúde seguras e eficazes para famílias, desde que o mundo é mundo ao longo do tempo aí, né? Lá tem relatos aí de 3.500 anos antes de Cristo, né? Falando dos egípcios que usavam aí extratos de plantas para fins de saúde, cosméticos, religiosos, espirituais. Hipócrates, o pai da saúde moderna, usava plantas com seus pacientes. Aí nos idos de 460 antes de Cristo. Lá no ano zero, aí no nascimento de Cristo, né? O Olíbano e a Mirra, que é o Franksense, foi dado aí ao bebê Jesus Cristo. Eu coloquei aqui até essa imagem. Quem lembra aí da história aí, quem acredita no cristianismo, né? A gente tá perto da época do Natal aí, do nascimento de Jesus. Então, os três reis magos foram lá e levou ouro, incenso e mirra. Esse incenso não é aquele incensozinho, aquele pauzinho que a gente queima ali, né? Não, o incenso é o Olíbano, de uma planta aí característica e que traz, e era cara pra caramba, e que traz uma série de benefícios. Desses três presentes entregues a Jesus, dois eram óleos essenciais. Então, será que esse óleo essencial tem alguma representatividade, tem valor? Junto com o ouro, ele foi dado. Então, a gente vê aí que nada é por acaso, que tem um fundamento muito lógico no uso dos óleos essenciais. Depois, em 1943, aí a gente vê o Jean Valnet, vou falar um pouquinho dele lá na frente, usava óleos em soldados. A gente vê aí, mais na frente, em 2008, a empresa Duterra formando parcerias e buscando trazer, resgatar essa terapêutica milenar aí que tava se perdendo, né? De forma precisa pra voltar a impactar vidas, protegendo aí as tradições de agricultura e oferecendo a maioria dos óleos essenciais mais fortes atuais hoje. É a maior referência hoje no mundo. Inclusive, criando aí, né, a gente vai falar isso aqui mais na frente também, um certificado, uma certificação, um controle de qualidade, de pureza, de testes e garantias sobre esses óleos, né? Então, a maioria das empresas, infelizmente, não entregam óleos puros. A gente hoje tem várias marcas. Tem óleo, vou mostrar aqui no final, e vendendo até de R$10, R$15. Mas, a gente precisa saber como diferenciar, como encontrar aí o óleo puro. Esse óleo que tem um valor medicinal, terapêutico, que vai entregar os princípios ativos das plantas no seu corpo. Ao invés de usar engodo, ao invés de usar placebo, né? Então, fica comigo até o final que você vai entender tudo. Vai sair daqui expert sobre óleo essencial, tá bom? Então, desde o Egito, como eu falei, Índia, depois a Grécia Antiga, Roma, China, as espécies medievais, que hoje é o que representa ali o Irã nos dias atuais. Enfim, tem toda uma história aí, desde a descoberta do uso desses óleos, né, das plantas, como fins terapêuticos medicinais. Então, aqui tem um relato também na Bíblia muito bacana, que é bom trazer lá no Evangelho de São João, capítulo 12, no verso 3. Ele fala assim, ó, Então, Maria de Betânia, tomando uma libra de pomada de nardo puro, ou seja, uma flor aqui, nardo puro, de grande preço, ou seja, era caríssimo, de grande preço, ungia os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Então, acho que muita gente que é cristão, evangélica, sabe dessa história, que Maria lavou os pés de Jesus com óleo, e foi o óleo de nardo, aqui ó, flor de nardo, tá aqui o nome científico, e depois ela foi lá e enxugou com o cabelo, né, lógico que teve a questão do respeito, de dar aquela entrega, mas eu acredito, tenho a ousadia de interpretar aqui, como ela sabe da pureza, dos benefícios do óleo, como ela sabe que foi caro, ela limpou os pés de Jesus, e eu acredito que ela pensou, poxa, vou pegar um pano, vou jogar fora, vou limpar, vou enxugar com meu cabelo. Ela foi muito inteligente, né, ela aproveitou ali, enxugou os pés de Jesus, e ao mesmo tempo pegou os benefícios para os cabelos delas com óleo de nardo, porque, eu vou te mostrar aqui que tem várias funções, inclusive essa de dar hidratação, cuidado de queda de cabelo, os óleos essenciais são usados para tudo no corpo. Então, Maria, eu digo que foi muito inteligente, com certeza ela sabia o potencial do óleo, né, além de ser um, como eu falei, um ato, um gesto de humildade, de respeito, mas com certeza ela também aproveitou para não jogar o óleo fora, não desperdiçar o óleo fora, né, enxugou e ao mesmo tempo já deixou os cabelos ali hidratados, perfumados e com os princípios ativos das plantas no cabelo dela. Então, outra coisa que é importante registrar aqui, o aristotelismo, né, o Aristóteles acreditava que, e a galera que seguia ele, que ao aquecer o material vegetal, uma planta, era possível retirar o espírito da planta, ou seja, uma quinta essência, né, então muita gente acha essa coisa mística, mágica, por conta dessas interpretações, dessas explicações humanas para uma coisa que é divina, então, ah, será que é um espírito da planta, é isso e aquilo, mas, na verdade, é o óleo essencial, o produto obtido recebeu o nome de óleo essencial através do destilador de Demócrito, né, que foi um dos caras aí que também começou a pensar em como obter, como tirar, como extrair esse óleo das plantas. Então, aí tem a história de Roma também, como eu falei, né, perfumes para muitas coisas, rituais, práticas sexuais, inclusive, práticas médicas, comércio no Mediterrâneo, 2.800 toneladas de óleos essenciais, mais de 550 toneladas de mirra, alecrim, que até em César, né, colocava aquelas coroas de alecrim aqui também, enfim, tem muita coisa aí, muito relato. Com o tempo, isso vai evoluindo, diversos cientistas, pesquisadores, médios começam a buscar entender isso, então, o ser humano tem esse raciocínio lógico, essa capacidade dada por Deus para pensar, para criar, e aí ele não se contenta e sempre está buscando evoluir, criar, às vezes até demais, querendo ser Deus, né, então, aqui está o Otto Wallach, né, eu acho que é isso a pronúncia dele, em reconhecimento aos seus serviços para orgânicos, os química e a indústria química por o seu trabalho pioneiro no campo dos alicíclicos compostos, né, então, a estrutura do alfapneno, que também tem a ver com óleo essencial, depois aí vem o Leopold, né, que traz aí para o seu trabalho em polimetilenos e terpenos superiores, terpenos eu vou mostrar para você aqui também, que são compostos, são substâncias químicas aí presentes nesses óleos, né, nos princípios ativos dos óleos, aqui na estrutura de Nerolidol, aqui vem também em 2011, o ano da química, né, o japonês aqui, ó, Hyoji Noyori, ele ganhou o prêmio Nobel aí, as suas observações são hoje aplicadas na produção de antibióticos, químicos finos e fármacos, então, as pessoas estão pegando muita coisa dos óleos essenciais para fazer remédio, só que o problema é que a indústria farmacêutica, a questão do capitalismo, eles diluem, adicionam, fazem sinteticamente, porque senão, fica caro, né, e eles colocam ali para ficar mais barato, para eles terem lucro maior, e aí não estão tão preocupados, infelizmente, com entregar o melhor, o maior potencial que esses óleos podem dar, então, eles querem alavancar a produção, né, então, eles não querem entregar tudo, eles diluem, colocam ali uma fraçãozinha pequena que tem algum tipo de efeito, de resultado, mas não dá aquilo que a gente poderia ter, e essa é a diferença de um óleo essencial puro para o que a gente encontra hoje nos fármacos, nas essências, nos aromas, em tudo que tem por aí, que não é óleo essencial puro, tá bom? Então, óleos isopropeno, terpenos, foi o prêmio Nobel a esse japonês aí, então, quais são as substâncias aí que pertencem aos mais variados grupos funcionais dos óleos? Então, isso aí, quem gosta de química, né, vai entender bem, hidrocarbonetos, ácidos, ésteres, aldeídos, cetonas, álcoois, fenóis, éteres, óxidos, lactonas, então, tudo isso aí que a gente estuda hoje na química, né, na escola, na faculdade, né, nos laboratórios, as pesquisas científicas, isso tudo vem já da natureza, a gente encontra tudo isso aí, tudo orgânico, 100% natural, diferente do que é produzido em laboratório, criado num laboratório que a gente chama de sintéticos e aromas artificiais. Então, aqui a gente vê, ó, que as principais constituintes de determinadas plantas, o eucalipto, por exemplo, tem o citronelau, e aqui tem a quantidade, característica, ideal, que essa planta produz no seu habitat normal, natural, na sua composição saudável ali, de 65% a 85% dessa substância, no óleo essencial precisa ter, pra ele ser legítimo, seguro, potente, o gerânio, que tem aí o geraniol, e o citronelol também, tem aí cerca de 65%, a laranja, que tem aí o limoneno, que também é muito falado, 91%, 93%, a menta, então aqui a gente consegue enxergar, né, que na planta tem uma determinada substância, um princípio ativo, e a quantidade, a concentração desse princípio ativo, naquela planta, e é isso que as pessoas buscam, né, o óleo essencial traz essas propriedades, só que a gente precisa entender, que coletas em lugares inapropriados, baixa qualidade no processo de extração, né, em vazamento, diluições, adições, fabricação de sintéticos, formam outra coisa, bem diferente do óleo essencial puro, que a natureza entrega pra gente, né, que ela nos oferece, então, essa é uma diferença muito grande, de óleo essencial, pra as coisas sintéticas, as essências, os aromas que a gente tem aí, que já foram manuseados pelo homem, o homem tem essa capacidade, infelizmente, de destruir, de mudar, de ter interesses alheios ao que Deus e a natureza tem pra gente, né, então, pra ter os princípios ativos preservados, tem que buscar marca de procedência e de confiança, tá bom? Então, até o final, vou falar disso aqui também, a gente tem aqui, ó, diversos tipos, vou passar rápido, a gente tem aqui fenilpropanoides, compostos aromáticos derivados do ácido xiquímico, a gente tem aqui os compostos terpenoides, cuja origem estrutural está relacionada ao isopreno, e cuja origem biosintética deriva do ácido mevalônico, então, tem aqui, ó, isopreno ácido mevalônico, várias coisas aqui, que a gente vê que não é tão simples assim, ó, uma essência, um cheirinho, é um incenso, né, não tem nada disso, são coisas complexas, medicinais, terapêuticas, coisas, como eu falei aí, divinas, tá bom? Então, como é, mas Jardel tá bom, entendi, é algo diferente, como é que extrair isso, como é que se pega isso aí? Então, tem diversas formas de extração, a infloração, a infleuragem, né, é uma técnica francesa, a extração por arraste, por vapor d'água, destilando, extração por solventes orgânicos, a prensagem aí, né, que é de amassar com grande pressão ali, a extração por CO2 super cítrico, enfim, muitas tentativas foram feitas ao longo dos anos, pra capturar a essência dessas plantas, né, esses óleos essenciais, até porque, como eu falei, é coisa chique, cara, até como a gente viu na bíblia ali, eram caros, né, de alto preço, é necessário um processo científico delicado, pra cultivar, cuidar, e extrair, pra não perder os princípios ativos naturais, durante esse processo, de forma a se tornar úter, útil pra gente, pra gente usar no nosso corpo, tá bom? Tem um filme bem bacana, que eu vou deixar aqui, é o filme Perfum, né, Perfume, que é de a história de um assassino, de um serial killer, é um suspense, né, duas horas e meia de filme, não é recomendado pra menores, que tem algumas coisas bem extremas, né, que não é bom pra criança, nem pra adolescente, mas, pra você entender, ele representa bem tudo isso, sobre o óleo essencial, sobre extração, sobre o poder que um óleo essencial tem, lógico que tem um pouco da ficção, né, no final, o cara, o serial killer, usa pra um fim totalmente, pra, né, enfim, não vou contar aqui, não vou dar o spoiler, mas, quem não assistiu, vale a pena, tá bom? Tem um link, me chama no Telegram, ou no meu WhatsApp, tá aí o link na descrição, e nos comentários, pra eu te passar o link desse vídeo, vale a pena, porque ele explica muito bem, tudo sobre o óleo essencial, o poder do óleo essencial, e o que é que, que isso tem de impacto, na vida do ser humano, então, é excelente, nesse campo de, de você saber, como é que faz um óleo essencial, como é que a gente, é, desenvolveu isso ao longo do tempo, né, fala dessa técnica aí, fleuragem, inclusive, então, muito bacana, se você quiser, me manda o contato aí, tá no comentário, no WhatsApp, ou no Telegram, que estão os links aí, que eu te mando o link, então, aqui, algumas imagens, mostrando aí, que o processo exato, de produção de um óleo essencial, varia, dependendo, de que tipo de planta, o óleo é extraído, então, aqui, tá com pétalas de rosas, enfim, e aí, tem toda uma estrutura, a extração por arraste de vapor, ó, veja aqui, a fluido super cítrico, né, então, tem toda uma técnica, uma ciência, por prensagem, né, pra expulsar aí, os cítricos, né, pra tirar o limoneno, então, aqui, um destilador indiano intacto, mais antigo do mundo, datado de torno de 450 a.C., né, mais de 2.500 anos atrás, esse destilador, em terra cota, foi descoberto, no subcontinente indiano, na antiga cidade de Taxila, a antiga capital da região oriental de Punjabi, a 30 quilômetros a noroeste, da atualmente chamada Islamabad, né, Museu de Taxila do Paquistão, então, tá lá, é um destilador aí, bem artesanal, né, então, a gente vê isso aí, só pra você ter uma ideia aqui, de produção de, do óleo essencial de rosas, que é um dos mais caros aí do mundo, né, são necessárias toneladas de pétalas de rosa, pra produzir o óleo essencial, na verdade, precisamos de, no mínimo, cerca de 60 mil rosas, pra produzir uma graminha do óleo essencial, imagina, 60 mil rosas, pétalas, pra uma grama do óleo essencial, então, por aí você tira a preciosidade, a complexidade, e o quão caro é obter esse óleo essencial, tá bom? Então, aqui, algumas imagens pra você ver, fabricação lá nos campos mesmo, né, de rosas, aqui, ó, várias técnicas aqui, da destilação, né, ao longo dos anos, isso foi se desenvolvendo, a produção de lavanda, que é um óleo muito falado, bem popular, a mesma coisa, né, mas não é qualquer lavanda, aqui no Brasil, a gente tem a alfazema, não é esse tipo de lavanda, é uma lavanda diferente, né, aqui tem o René Maurício Gatfossé, que é um químico aí, ele considerado o pai da aromaterapia, foi ele que criou esse termo, e lançou em 1937, o primeiro livro do mundo, intitulado Aromaterapia, né, Aromaterapia, trabalhou conjuntamente com importantes médicos da época, abertos ao uso de fitoterápicos e óleos essenciais, esse trabalho chamou a atenção para o imenso potencial terapêutico, que os óleos essenciais possuem, fomentando novas pesquisas voltadas a tratamento de saúde, ao longo de todas as décadas posteriores, então sempre o uso do óleo essencial, esteve muito lado a lado com a medicina, com a ciência, porque chamou a atenção logo dessa galera que cuidava de problemas de saúde, e passava e via que funcionava, então muita gente acha que é conhecimento popular, é indígena, é aborígene, é arcaico, é empírico, não tem provas, enfim, aqui a gente vai ver uma coisa totalmente diferente, você vai ver que tem embasamento científico demais, o doutor Jean Valnet, que é médico, ele foi um cirurgião médico lutador de vanguarda pela utilização da fitoaromaterapia na saúde pública, junto com o Gatifossê, o doutor Valnet é considerado como um dos fundadores da aromaterapia moderna, então são pessoas que viram, e hoje a gente vai ver aqui, que o Ministério da Saúde, por exemplo, aqui do Brasil, já reconhece os óleos essenciais, promovem, já sabe que promovem o que melhora a saúde, o bem-estar, a higiene, como terapia integrativa complementar, as terapias holísticas, alternativas, então aqui, a portaria 702 de 21 de março de 2018, então aqui no artigo 1º, ficam incluídas na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, PNPIC, as seguintes práticas, e aí eles citam um monte de práticas, e logo no início aqui, a aromaterapia, então isso aqui tem evidência, tem base, tem autorização, é real, não é mágica, não é misticismo, não é conversa de quem não entende, hoje a gente tem mais de 40 mil pesquisas, esse dado aqui com certeza já está ultrapassado, sobre o óleo essencial em algum tipo de doença, em algum tipo de benefício para o corpo, os próprios cientistas já estão, se você for na PubMed, que é um site público internacional de artigo científico, de pesquisa científica, os próprios cientistas que fazem a maior parte das descobertas revolucionárias da aromaterapia, são mais de 30 mil pesquisas publicadas até hoje, então realmente deve estar muito além do que isso, porque todo dia, toda semana, todo mês, todo ano está surgindo coisa nova, então a gente tem aqui três tipos de via de ação dos óleos essenciais, esses artigos, essas pesquisas científicas já comprovaram o benefício, a eficácia, a eficiência, a efetividade do óleo essencial em diversas frentes, três, na frente fisiológica, a questão física, a ação sobre o metabolismo e a fisiologia do corpo, propriedades, por exemplo, anti-inflamatórias, anti-infecciosas, expectorantes, hormonais, enfim, diversas aí, na parte psicológica, na questão do emocional, a ação sobre o campo mental e emocional do ser, e na parte energética, vibracional, a ação sobre a frequência energética do corpo, eu vou mostrar isso aqui rapidinho também, então aqui um artigo falando que o óleo da palmarosa aumenta a produção de anticorpos, e que cravo da índia e estragão podem aumentar a contagem dos glóbulos brancos em imunodeprimidos, então ele mostra aqui que a palmarosa é até mais eficiente, foi descoberto que o geraniol presente em 80% do óleo da palmarosa, foi mais potente que o eugenol do cravo, do gingerol do gengibre, obtive o via CO2 para estimular a produção de anticorpos contra infecções, então existe todo um aparato profissional da saúde, pesquisas comprovando isso, tá bom? Efeito dos óleos essenciais sobre bactérias patogênicas, tá aqui, da farmacêutica, então aqui tem vários artigos ação relaxante e ansiolítica, exemplo da lavanda, é tão eficaz quanto o medicamento Lorazepam, então em 2010 um laboratório da Alemanha registrou e lançou no mercado o medicamento Silexan, Calmaide, né, cuja composição de cada cápsula varia de 80mg a 160mg de óleo essencial de lavanda, tá? Os resultados das investigações evidenciaram a ação ansiolítica deste medicamento, ao ser ingerida uma cápsula diariamente por período de 14 dias consecutivos, e aí tem aqui, Casper 2003-2015, um estudo demonstrando que o óleo essencial de lavanda é tão eficaz quanto o benzodiazepínico Lorazepam em adultos com desordem de ansiedade generalizada, e aí tem aqui dos dados, desse modo eles indicam seu uso clínico por via oral para tratar ansiedade, então veja, o óleo essencial de lavanda servindo como tratamento para a ansiedade, ao invés de usar essas substâncias químicas que tem uma série de efeitos colaterais que acabam com o nosso corpo, né? Então aqui a gente tem um exemplo clássico, né? Eu digo que são soluções naturais, um produto que é uma solução natural, o óleo essencial para resolver um problema que muita gente usa esse aqui, Lorazepam, que a gente não tem como comparar, né, o que o corpo vai ter de benefício, deixando de usar isso aqui, o Lorazepam sintético, que tem a bula gigantesca de efeitos colaterais, né, contra indicações disso aqui, que é 100% natural, orgânico, não tem efeito colateral nenhum, né? Então aqui ainda é uma solução, né, de um laboratório que fez isso, mas a gente pode usar o óleo essencial direto, sem passar por isso aqui, que eu vou mostrar aqui até o final, tá bom? Então, óleos essenciais para concentração, aí tem vários estudos aqui falando disso, né, de poder de foco, concentração, a ação psicológica dos aromas, tem várias coisas falando aqui, ó. Então aqui, ó, cientistas especulam que o sistema olfativo evoluiu de forma separada e anterior aos outros sistemas sensoriais. A tarefa de discriminar os odores e organizá-los no imenso arquivo de cheiros em nosso cérebro cabe a várias estruturas localizadas no sistema límbico, como eu falei, né, amígdalas, hipotálamus, hipocampus, córtex, entorinal, tálamos, a amígdala e o hipotálamo são responsáveis pelos aspectos emocionais e o córtex frontal pela discriminação e percepção consciente dos odores. O hipocampo e o córtex, por sua vez, também respondem pela fixação de outros significados com o valor social e o contexto espaço-temporal em que a ação ocorre. O fato de todas essas regiões do cérebro estarem conectadas faz com que o processamento do cheiro, do odor, envolva tantos aspectos cognitivos quanto emocionais. Então, quando a gente cheira um óleo essencial puro, ele vai atacar estruturas do nosso cérebro e vai trazer respostas a esse cheiro, a esse odor, tá bom? A psiconeuroimunologia e aromaterapia, muita coisa também, ó. A aromaterapia é uma poderosa modalidade de tratamento a ser explorada para beneficiar as funções imunológicas da mente e do corpo. Aí vem diversos neurotransmissores que a gente tem no nosso corpo, eles são estimulados ou inibidos com óleos essenciais. Um óleo essencial pode estimular ou pode inibir, dependendo da planta, da origem dele, do que é, do princípio ativo que ele tem, tá bom? Então, aqui a serotonina, por exemplo, que é do humor, a dopamina, que é do prazer, a adrenalina, que é aquela coisa de lutar ou fugir, de preparar você, a noradrenalina, que está relacionada com a concentração, o GABA, né, que é um calmante, a cetilcolina, que é questão de aprendizado, glutamina da memória, a endofina da euforia, então isso tudo tem óleos essenciais que podem estimular a produção deles ou inibir, diminuir a produção desses neurotransmissores. Porque neurotransmissores, já está falando, são sensores, são radares que quando captam alguma coisa, eles vão lá e o corpo produz ou deixa de produzir através de olfato, do tato, da pele, dos órgãos e dos sentidos que a gente tem, tá bom? Então a gente já falou aí de físico, de emocional, aqui os aspectos vibracionais dos óleos essenciais. Bruce Tainio desenvolveu uma máquina capaz de medir a frequência de óleos essenciais, plantas, animais e do corpo humano. Em 1992, Bruce Tainio, acho que é isso, uma divisão independente aí de uma universidade de Washington, construiu o primeiro monitor de frequência do mundo. Tainio pôde determinar que a frequência média de um corpo humano saudável durante o dia vai de 62 a 71 MHz. Então o que o nosso corpo é frequência, né, é eletromagnetismo, a gente tem isso no nosso corpo. Quando a frequência cai, o sistema imunológico fica comprometido. Se a frequência cai para 58, se toma de gripe e resfriado pode aparecer. 55, candida pode aparecer, por exemplo. 52 MHz, vírus já podem começar a aparecer e tomar conta. 42 MHz, o câncer. Pode ser desenvolvido quando o nosso corpo fica com a frequência muito baixa, né? Foi observado que dores de cabeça são causadas por um distúrbio nos campos eletromagnéticos, nos hemisférios direito e esquerdo do cérebro. Se a frequência varia mais do que 3 MHz, dores de cabeças aparecem. Se a frequência varia mais de 10, dores de cabeça do tipo de enxaqueca pode se desenvolver. A máquina de Tainio foi certificada como 100% acurada e tem sido utilizada atualmente nos Estados Unidos para pesquisas no campo da agricultura. Então, estudando a frequência, o nosso corpo é frequência, né, o cérebro, as ondas cerebrais, os neurônios, são impulsos elétricos, né? O coração está batendo ali, enfim. Tudo é o oscilar, é o subir e descer, é o que dá vida para a gente, é o movimento, né? E essas frequências, a gente, o cara conseguiu medir e descobriu aí que o corpo humano, ele muda o seu estado de saúde conforme essas frequências, né? Então, como eu coloquei aqui, ó, saudável, sintoma de gripe, foi o que ele acabou de falar aí. Então, essa modulação das frequências, como é que a gente organiza essas frequências, Jardel? É o estilo de vida, tá? São os hábitos de vida, o que você come, o que você coloca para dentro do seu corpo, muito líquido, muita comida natural, orgânica, saudável, frutas, legumes, verduras, saladas, que quase ninguém come mais isso hoje, né? E os óleos essenciais vêm para restaurar isso, né? Porque é o supra-sumo, é a essência do que tem na comida, nas plantas, tá bom? O sono é outra coisa que regula, modula essa frequência. Você dorme bem, dorme às 8 horas por dia, antes das 10 horas da noite para produzir endofina, serotonina, né? Restaurar o seu corpo, sua frequência fica na zona de saúde. Se você não dorme, só dorme tarde, depois das 22 horas, isso já muda. Exercício físico, então, três pilares aqui para você modular sua frequência. Isso são pesquisas científicas, se alimentar bem, ingerir coisas saudáveis, muito líquido, dormir bem, e exercício físico, tá bom? Então, aí você vai ver se você vai ter uma saúde, vai estar no estado de zen, de relaxamento, ou de estresse, né? De ataque, de sofrimento, né? Então, é uma coisa bem... É incrível demais isso aqui, gente. Frequência vibratória de alguns óleos essenciais. E aí, ele mostra que cada óleo essencial também traz a sua frequência, né? Óleo de rosa, 320 MHz, lavanda. Então, se a gente pegar aqui que se quando cai a frequência, as doenças vêm e chegam até câncer, quando sobe, a tendência é deixar o nosso corpo mais saudável, né? Lógico que tudo tem o seu equilíbrio. Tudo que é demais, extremo, tem problema, né? Causa problema. Nem muito, nem pouco. Mas aqui a gente vê que a rosa tem 320 MHz, lavanda, 118 MHz, a mirra, 105 MHz, e vai descendo camomila, junipero, sandal, angélica, hortelã, gábano, manjericão, 52 MHz. Então, várias pesquisas aí mostrando isso. Aqui tem estudos também que mostram que os óleos essenciais em nosso corpo, em 22 segundos, quando o óleo é essencial, a aromaterapia é quando você cheira, que chega no seu corpo, porque você passa na pele, 22 segundos, as moléculas já levam esse benefício, essa reação para o cérebro. A aromaterapia mesmo, o nervo olfativo, né? Entra no nariz, vai para o sistema límbico, em 22 segundos, o seu cérebro já tem uma resposta, já começa a responder a esse estímulo que foi dado com o óleo essencial. Então, imagina. Por isso que muita gente olha, usa, cheira, está ali com a dor de cabeça, esfrega na mão, usa, cheira, e em alguns segundos, a dor de cabeça vai embora. Porque já fez o corpo reagir com algo que é divino, que é puro, que tem ali princípios ativos, que vai agir nos neurotransmissores, que vai fazer a célula trabalhar da forma correta. Tá bom? Sensacional, né? Parece mágica, mas não é, é ciência. Tá bom? Óleos essenciais em nosso corpo, dois minutos, já pode chegar na corrente sanguínea, em 20 minutos, como existe uma sinergia, ligação do nosso corpo todo, da pontinha do dedo do pé até o fio do cabelo, em 20 minutos, todo o corpo, todas as células do corpo já estão sendo impactadas com esse estímulo que foi dado com o óleo essencial. Então perceba o poder, o que é um óleo essencial, diferente de um cheirinho que a gente compra, de uma essência que a gente compra de 10 reais, 5 reais, 20 reais ali, numa prateleira de farmácia, de supermercado, de casa de produtos naturais. Hoje a gente tem que ter muito cuidado, porque nem tudo que está na embalagem, no rótulo, é natural, é orgânico, é saudável, né? Então, no final, vou até mostrar aqui uma coisa aqui que eu tirei uma foto para mostrar para vocês. Dutos do suor como antenas geradoras de eletromagnetismo. Estudos mostrando isso, que os óleos essenciais são absorvidos pela pele e podem chegar facilmente a esses dutos, interferindo na informação eletromagnética gerada no corpo. Então, estudos mostram isso, que a estrutura do nosso corpo, dos pelos da pele, já são como se fossem dutos, antenas para captar e levar para o corpo todo esses estímulos. E o óleo essencial se aproveita dessa estrutura que já está pronta, dessa infraestrutura que já está pronta, né? E ele chega e nos traz benefícios por conta disso tudo. Aqui, estudos também falando da relação da acupuntura, dos meridianos da acupuntura com o óleo essencial, né? Ao penetrarem na pele, os óleos essenciais conseguem facilmente adentrar nos canais dos meridianos da acupuntura, migrando ao longo dele, chegando a glândulas, órgãos, revitalizando-os, tonificando e potencializando o tratamento de acupuntura ou acupressura quando feito em conjunto. Então, é o que eu falei da sinergia, né? Então, unir o útil ao agradável. Tá bom? Já tem livros aí sendo produzidos aqui, traduzidos para o Brasil, mostrando a questão dos óleos essenciais e a medicina chinesa. Tá bom? A editora Laszlo está lançando aqui. Tá? Então, é muita coisa, gente. Muita coisa. Você pode consultar diversos artigos científicos e pesquisas aí no Google Acadêmico, na Ciência Aromática, o site Gotas da Terra, PubMed, Cielo, tem muita coisa. Você usa lá a palavra-chave Essential Oils. Oils Essential. Em inglês. É bom botar o óleo essencial em inglês para você buscar aí para os diversos fins o uso do óleo essencial. Beleza? Então, eu vou trazer aqui algumas coisas. Aqui, falando do vírus da influenza, o óleo essencial, on guarda, combate a germes, patógenos pelo ar, sistema imunológico. Ele tem características que ajudam também nisso. E os princípios ativos que ele tem, laranja lima, cravo, canela, eucalipto, alecrim. Existem estudos que mostram isso. Que esses óleos essenciais dessas plantas têm resultado sobre o vírus da influenza. Aqui, com relação ao cuidado com os dentes, tá? Aqui, com relação ao início de cáries, a prevenção das cáries, né? O óleo de limão é muito bom para isso, o limoneno, né? Aqui tem falando das bactérias grannegativas. O óleo de melaleuca pode trazer aí benefícios incríveis no combate a bactérias grannegativas. Então, tem muita pesquisa científica. Diversos artigos mostrando isso. Então, perceba que é totalmente diferente de essência. Aqui, um videozinho rápido falando de hospitais que já usam o óleo essencial para aumentar a saúde e a produtividade das pessoas. É técnica de hospital, é médico usando isso para tratar paciente, tá bom? Então, acompanha aqui comigo. Bom, o que você parece o óleo de medicina? É provavelmente com ibuprofeno, medicina de medicina, Tums, até com repelante de inédito. Muitas pessoas estão replacing os óleo de medicina com algo mais natural. em tonight's Health Watch, for migraines, melaleuca for ear infections, and... o óleo de medicina has a compound methyl salicylate that you find as an analgesic to help pain. Patricia Moore has even lost weight using doTERRA's Slim & Sassy. I put a couple drops every time I fill up my water bottle and I just drink it throughout the day and I'm actually losing weight, which is really awesome because it's been really hard for me to lose weight up until now. How much weight have you lost? Can I have? 26 pounds. Essential oil parties are happening all over northern Nevada, but the medical community is also taking notice. Northern Nevada Medical Center started a pilot program a few weeks ago. So what do you diffuse in the ICU? So right now we're diffusing primarily citrus. Kayleen Opperman is the director of critical care. She sees the difference essential oils make on her staff. They're less stressed, more focused, and that makes for a better patient experience. Leah Leonard-Stecklein is the director of behavioral health. She diffuses lavender and lemon on her floor. She sees the benefit in her patients, most of whom have Alzheimer's. There's some preliminary research to suggest that some of the essential oils and aromatherapy reduce agitation in our patients. Oils that have been around since the days of Cleopatra and the city of Petra are now making a huge comeback in the modern world. Bacana, né? Então, desde o tempo de Cleópatra, tá voltando aí ao mundo moderno, né? Enxergando o benefício do óleo essencial, tá? Então, assim, pra cada doença tem um protocolo. Isso é importante você saber, né? Tem óleos que tem princípio ativo centenas e milhares de princípios ativos de substâncias, de moléculas que ajudam o corpo em qualquer, em muitas coisas. Mas, existem protocolos pra ser direcionado pra cada tipo de doença, a forma de uso, a dosagem, a toxicidade e todas as informações necessárias pra aplicar o óleo essencial com maestria, né? Você precisa entender, conhecer um pouco sobre isso. A gente vai estar trazendo esse conteúdo aqui no nosso canal. Todas as aulas com PDF, né? Eu tenho muita coisa, protocolos, materiais complementares que tiver interesse, entre em contato comigo pra eu passar, tá bom? Apesar dos protocolos estudos científicos, cada óleo pode agir de forma específica e diferenciada em cada pessoa. Então, é o que eu falei, às vezes um óleo, que é estudo científico, mostra que ele é calma, pode ser que pra uma pessoa ela não fique tão calma, não surta efeito ou até agite um pouquinho, porque a composição dessa pessoa, do metabolismo do corpo dela é diferente. E aí a gente vai ter que procurar um óleo diferente pra ter sinergia com essa pessoa. Então, é muito da afinidade, de prática, de testar, de ver o que é que acontece, tá? A gente usa os guias, os protocolos, as pesquisas pra nos nortear, mas toda regra tem exceção, cada pessoa é única, é um indivíduo único, né? Com o seu DNA, com o seu metabolismo, com as suas características e a gente vai precisar cuidar como consultor dessa pessoa de forma única, ímpar, até encontrar o que vai ser bom pra ela. Então aqui, o que é que faz um óleo ser de excelente qualidade? Pra gente finalizar o nosso vídeo aí. Então não é qualquer óleo que vai ter isso tudo que a gente mostrou aqui. Se ela tá tendo as condições, o habitat natural dela pra ela produzir o que ela precisa ter, o tipo de solo, se tem realmente os nutrientes ali pra fazê-la produzir esse óleo da forma que ele precisa ser, tempo de colheita, a hora de colher, se tá chovendo ou não, tipo de destilação, o armazenamento, então tudo isso faz diferença. E aí, esses fatores vão interferir nas variações da composição. Então, porque de acordo a cada fator desse, a cada situação dessa, pode ser que a planta tenha mais ou menos. Aí tem os quimiotipos, os ciclo vegetativos, os fatores extrínsecos, como eu falei, os processos de obtenção. E aqui, isso tudo, não existia regulação, vou mostrar aqui pra vocês. E hoje, a gente já tá tendo uma empresa, a primeira empresa, a gigante, que controla isso tudo, que tem feito estudos pra melhorar esse controle de qualidade, analisa tudo isso, faz análise físico-sensorial, uma análise físico-química com cromatografia, tá? Eu vou mostrar aqui rapidinho essa técnica pra ver se realmente o óleo tem aquilo que ele diz ter, que ele tem que ter, ele deveria ter, tá bom? Então, como é que você sabe se o óleo tem aquilo que deveria ter? Isso você precisa entender pra não ser enganado facilmente por aí, tá? Ou você acha que um óleo vendido baratinho por aí passa por tudo isso e te dá essa certeza, essa convicção, essa garantia, né? Então, às vezes o barato sai caro. Tem muita gente que fala do óleo do Duterra que é o melhor hoje do mundo, é um dos melhores, é a fábrica que tá se preocupando muito com pesquisa científica, é a que eu uso, é a que eu represento, eu sou consultor. E muita gente fala, mas o óleo é caro. Peraí, caro comparado a quê? Então, a saúde não tem preço. Entre uma coisa barata e uma que não me dá garantia nenhuma, que não mostra, que certifica, que não atesta nada e só diz que tem e uma que cobra mais caro, mas que dá garantia, certificados e comprova que aquilo ali tem o que ela diz ter, eu prefiro ir pelo seguro, né? Ter a confiança, a credibilidade do que pagar caro e não ter a certeza se aquilo que era pra me entregar no meu corpo tá sendo entregue, tá bom? Mas aí vai de cada um, tá bom? Então aqui, análise físico-sensorial. Então, como é isso? No teste, no laboratório, lembrando que o óleo essencial, ele é produzido na planta. Pronto, ele só vai pro laboratório pra fazer testes e pra ser processado no sentido de chegar pra gente, envasado, passar por toda a parte ali de destilação, ser extraído e chegar até a gente. Sem adulterar, sem nada, a Duterra faz isso, sem adulterar, sem adicionar nada, sem mudar nada, sem destruir nada. As outras empresas, infelizmente, a gente não tem como garantir isso. Força ou intensidade do óleo, a fixação, a substantividade, a estabilidade da substância, umbral de detecção, aspecto hedônico, então tudo isso aí. Com relação à análise físico-química, o que é que avalia? Avaliação de imiscibilidade em etanol, determinação do índice de peróxido, de óleo volátil, de benzeno residual, da concentração de ácidos presentes, de carbonilas, de álcoois, de ésteres, de fenóis, de água, de carátenoides totais, então isso tudo vai sendo medido ali para saber se realmente tem a quantidade certa de cada composição química que deveria ter. Então imagina que uma empresa não se preocupa tanto com a qualidade, com a coisa natural, ela vê que está faltando uma presença de uma coisa, ela vai lá, produz no laboratório uma coisa sintética, alguma coisa química que é tóxica e joga para dentro para fazer aquilo que não supri aquele vazio, aquele vácuo, não tem aqui, mas vamos construir sintético, vamos injetar aqui sintético para entregar aquilo que a gente quer. E aí, às vezes, já adultera tudo, já muda tudo, tá bom? Então, por exemplo, no óleo de cravo, aí tem lá o nome científico, a parte utilizada são os botões, o principal componente que quer pegar, o óleo essencial precisa ter com maior intensidade o eugenol, a densidade de 20 graus nessa quantidade aqui, com índice de refração tanto, forma de extração tem que ser destilação por arraste de vapor. Então, são características, exigências para que o óleo venha com o que ele precisa ter. E aí, quando se passa isso na cromatografia, a gente vê isso, ó, tá bom, tem aqui o óleo essencial de cravo, teve beta-cariofileno na quantidade X, alfa-1-muleno na quantidade Y e eugenol, que realmente é o que tem mais, beleza, 36.31. E aí, ele vai e ainda subdivide cada substância dessa, princípio ativo, para ver o que é que tem em cada um, no beta-cariofileno, aí ele vem e mostra aqui as moléculas, as coisas, todos os números, né? A alfa-1-muleno, o que é que tem aqui? E aí, ele mostra, no eugenol, o que é que tem? Esses números aqui estão realmente batendo com o grau de excelência de qualidade que a gente exige, né? Então, é isso que a Duterra faz e olha, tá bom? Não existe no mundo um certificado internacional, uma regulamentação, um controle de qualidade, a Duterra, né? Preocupada com isso, a história da Duterra é bem bacana, se você quiser, eu te mando o vídeo, vou deixar aqui também na descrição e no card dos fundadores, falando do porquê saíram de uma empresa de produção de óleo, pediram demissão por conta da ética que estavam diluindo, não estavam entregando óleo 100% puro e ela saiu e teve como missão fazer uma empresa que entregue aquilo realmente 100% puro, orgânico, natural para as pessoas, levar o benefício do óleo essencial, do remédio divino, direto para as pessoas sem diluir, sem sintético, sem coisas tóxicas, né? E aí, eles criaram o certificado de pureza testada e garantida que é o CPTG, esse é um selo, né? da Duterra, criada internacionalmente para manter o controle de qualidade conforme a exigência da empresa, né? 100% puro, natural, sem ingredientes, fragrâncias ou enchimentos artificiais. Ele é seguro, certificado como livre de pesticidas e outros resíduos químicos, inclusive é o único óleo liberado para ingestão aqui no Brasil, por exemplo, em vários países que pode se ingerir, tem certificação e autorização para ser ingerido, consumido internamente. A maioria dos óleos que tem, não tem. As pessoas ingerem por conta próprio risco, né? Sem saber nem o que está botando para dentro. Potente, compostos ativos padronizados, testados por terceiros. Então tem auditoria externa para conferir se aquilo que a Duterra diz que tem no certificado dela realmente existe, tá bom? Então por que eu uso a Duterra? Por que usar a Duterra? Por conta disso tudo, por conta dessa certificação, da qualidade, da necessidade de a gente ter uma garantia que essa complexidade toda que eu falei até aqui em uma hora de vídeo realmente tem ali naquele óleo que a gente está comprando. quando você compra um óleo essencial da Duterra você tem garantia de que aqueles princípios ativos estão ali. A pergunta que você tem que fazer é esse óleo que eu tenho em casa, esse óleo que eu comprei me dá a garantia que tem realmente? Pode até funcionar porque é tão bom, é tão potente, mas você poderia estar sendo muito mais beneficiado. Você poderia estar usando muito menos uma gotinha para ter um resultado muito maior. E às vezes você está gastando dinheiro, está usando mais produto e tendo resultado pequeno. Está tendo resultado, beleza, mas você não gostaria de ter melhor, maior e usar menos, economizar? Esse é o custo-benefício que você precisa analisar. A Duterra tem conselho médico-científico, manual de química dos olhos com mais de 80 páginas para você entender todo esse composto químico, milhares de protocolos baseados em resultados reais das pessoas. E como eu falei, é um produto testado, garantido e autorizado até para ingestão. Tá bom? Aqui, o diferencial da Duterra é esse. Diferentemente de outras empresas do ramo de óleos essenciais, a Duterra está fundamentada em ciência, algo sólido. A Duterra emprega mais de 30 cientistas e gaba-se de ter um laboratório com tecnologia de ponta com uma área de 204 metros quadrados. Cientistas comprometidos com a Duterra continuam a empurrar as fronteiras do rigor nos testes dos óleos essenciais e são responsáveis por conquistas significativas no fornecimento, evolução dos modelos de uso, procedimentos de teste de última geração. A Duterra leva a tradição da aromaterapia ao século XXI e continua a ser a líder sem paralelo quanto a inovações no setor. Então aí a Duterra tem parcerias médicas, parcerias com universidades, parceria com produtores. Ela fala eu quero que você faça assim, desse jeito e dessa forma. Tem que ser assim por causa disso, disso e disso. E treina, educa, faz universidades, escolas, prepara, capacita. ao invés de comprar as fazendas, as terras e plantar, ela potencializa as comunidades locais para serem produtoras e terem aquela terra ali produzindo o resto da vida para a Duterra. Ao invés de tomar, ela estimula as pessoas a serem donas das suas terras, mas fazer do jeito que ela exige, que ela precisa. Tá bom? Então isso é bem bacana. E aí você tem a segurança nos óleos essenciais por conta disso. A segurança, quando você tem todo esse histórico, você tem uma segurança da questão da naturalidade, a coisa natural. Os óleos, então você tem aí realmente a confiança e a segurança de que você está usando um óleo 100% natural puro com a potência sobrealimentada. Uma gota de óleo de hortelã, por exemplo, da Duterra, você se ocorre a 50, 70 vezes mais poderoso que as ervas. Então você equivale a quase 28 xícaras de hortelã, de chá de hortelã. Se você pegar a erva e fizer chá, para você ter o benefício e os princípios ativos, as composições, a concentração do que uma gota do óleo de hortelã da Duterra entrega, você precisa tomar 28 xícaras de chá de hortelã. Imagine a diferença. Então entende o potencial de um óleo essencial eficaz. Os óleos contêm centenas de compostos diferentes, fortalecendo habilidade complexa e versátil para combater ameaças sem criar resistência, como eu falei aí, tem afinidade. Os óleos funcionam com o corpo para lidar com problemas e causas raiz em um nível celular. Então uma coisa bem bacana do óleo essencial é que ele vai na causa do problema, ele vai saber o que está errado no corpo e vai ajudar o seu corpo. Eu digo que, eu gosto de dizer que o óleo nem trata, ele dá um suporte, ele auxilia, ele fortalece o seu corpo, o seu sistema imunológico, as suas células para resolverem o problema por si mesmo. Ou seja, vou te dar as ferramentas, vou te dar tudo que você precisa para você matar esse agente agressor, essa doença aí. Diferente dos fármacos, das drogas que tem por aí que vai direto no sintoma, querendo atacar o agente agressor e às vezes a gente acaba sendo lesionado também como os antibióticos. O antibiótico que você toma para matar uma bactéria, um vírus, ele mata suas células também. Enfim, a natureza é diferente e aí é que está toda a diferença da Duterra. E super seguro, como eu falei, a Duterra define um novo padrão para purificar com o CPTG que é a Certificação de Pureza Testada e Garantida em resposta aos padrões de óleos essenciais não regulados que limitam o uso e benefícios. Então, notas de óleos essenciais, sintético, fragrância de produtos químicos tóxicos, alimento, extratos e aromatizantes de cozimento, tem muita essência em alimento aí, terapêutico também, tem muita gente aí que diz que é um óleo terapêutico, mas tem padrão não regulado, leva a menção errada nos rótulos qualidade comprometida e benefício de saúde marginal. Ajuda, ajuda, melhora alguma coisa, melhora, mas é marginal, não é nada, comparado àquele poder que poderia ter com óleo 100% puro. Tá bom? Então, padrão de qualidade e purificação da Duterra, CPTG. Quando você pega um produto com essa certificação, é porque você tem a certeza de que as plantas foram colhidas no seu habitat natural da melhor forma possível, fazendo o processo todo certo, além de orgânico, né, puro, livre de aditivos, de pesticidas e contaminantes externos. foi testado por terceiros empresas rigorosas de cada lote para garantir benefícios poderosos sem efeitos colaterais ou prejudiciais. Tá bom? Então, aqui, testes, garantia de qualidade variam de empresa para empresa. Aqui, como eu falei de adulteração, o que é adulteração? A adulterada é quando coloca alguma coisa, algum componente sintético ou natural que é projetado para reduzir o preço de um óleo essencial, mas também reduz a qualidade e a segurança do óleo, pois tem o potencial de alterar as propriedades físicas e químicas do óleo e até mesmo causar efeitos adversos. Então, pode ser até uma coisa natural que colocaram ali dentro, mas foi para diluir, foi para aumentar a quantidade, o volume, enfim, e pode trazer um efeito adverso aí. Então, aqui, ao contrário de alguns produtos e indústrias, não existe um órgão regulador que supervisione a segurança ou o nível de qualidade quando se trata de óleos essenciais. Ainda não tem, né? Isso significa que cada empresa ou produtor de óleo essencial deve assumir a responsabilidade de verificar a potência e garantir a pureza antes de embalar os óleos para o uso do consumidor. Então, veja que responsabilidade, né? É por isso que muita gente não acredita no natural, no orgânico, que infelizmente tem os golpistas, os oportunistas, as pessoas que fazem fundo de que tal, tem a galera que está visando só dinheiro, está aí diluindo, fazendo, colocando o mínimo ali porque está pensando no lucro e aumentar o lucro, a margem de lucro, não entrega tudo que poderia, enfim, para viabilizar o processo. Existem vários testes que permitirão aos produtores de óleo essencial alcançar os dois principais objetivos do teste de controle de qualidade, verificar a potência e garantir a pureza. Esses testes incluem, mas não se limitam a organoléptico, microbriano, comatrografia gasosa, espectrometria de massa, espectroscopia de infravermelho, teste de quiralidade, análise isotópica e teste de metal pesado. Então, são testes aí que fazem com que o seu óleo seja puro, natural, sem qualquer tipo de problema. Então é isso, por inexistência desse selo de qualidade, de uma regulamentação internacional, a empresa Duterra criou um nível internacional para testar seu padrão de qualidade que é esse CPTG, Certificado de Pureza Testada Garantida. O Laboratório de Tecnologia de Ponta da Duterra utiliza os métodos de teste mais avançados para verificar a pureza e o poder de ação dos seus óleos essenciais. Depois de destilar os compostos aromáticos do material vegetal, cada lote é criteriosamente testado para assegurar que satisfaz os padrões CPTG que é certificado aí. A verificação da potência ajuda a identificar a composição química do óleo e determina a potência e a propriedade do óleo. A questão da garantia de pureza ajuda a garantir que o óleo esteja livre de contaminantes nocivos ou componentes sintéticos. Contaminantes e cargas sintéticas podem alterar os elementos químicos e físicos do óleo, diminuir a eficácia do óleo ou até mesmo ter efeitos perigosos. Então, por isso que tem esses testes, né? Então, o que é que faz um óleo ser de excelente qualidade? Tudo isso aí que eu estou falando. Aqui na Duterra, cada lote de óleo essencial passa por uma bateria de testes rigorosos, como eu falei aí, todos esses testes para ter esse certificado, tá? Tem um vídeo falando aqui de nove minutos, eu vou deixar na descrição, nos comentários aqui também esse vídeo, tá? Onde os nossos especialistas e consultores científicos, juntamente com a equipe impressionante de funcionários que supervisionam os testes e processos químicos dos óleos essenciais do Terra no dia a dia, a Duterra também reuniu um grupo mais conceituado de consultores no setor. Os especialistas e consultores científicos sem rival incluem as maiores autoridades mundiais na química de óleos essenciais em botânica, microbiologia, fisiologia, pesquisa científica, ciência da nutrição e nutracêuticos. E aí, passa por tudo isso aí. Tem um site que é o aqui os resultados, os testes que foram feitos em PDF, tudo com relação àquele óleo que está ali, todas as informações, todos os testes, o que é que tem, atestando, certificando e garantindo para você o que está ali dentro, tá bom? Então, tem vários testes aqui, como eu falei, cada fase de teste, organoléptico, determina se o óleo essencial tem a aparência, o cheiro e a sensação que ele deve ter. Microbiano, garante que o óleo essencial esteja livre de qualquer micro-organismo bioperigoso como bactéria, vírus, fungos ou mofo. Cromatografia, identifica qual composto químico está em cada óleo e qual nível ele está ali, ele aparece ali, qual é a concentração dele. A espectrometria de massa, analisa a composição de um óleo essencial para identificar os diferentes compostos aromáticos. A espectroscopia de infravermelho, determina a qualidade do óleo examinando diferentes compostos. Teste de quiralidade, uma observação de como as moléculas interagem para garantir que o óleo essencial seja puro e livre de cargas sintéticas. Análise isotópica, garante que um óleo essencial segue o padrão de constituinte químico adequado como base do local de origem e teste de metal pesado. Verificações de metais pesados como mercúrio, acênio ou chumbo, que não tem isso aí no óleo. Tá bom? Então, resumindo aqui, o padrão de produção do terra é esse. Desde o plantio a cultivo, são encontrados ali, eles cuidam disso, vai para a colheita, cuida disso, destilação nas melhores equipamentos, com toda a análise ali, tudo para preservar os princípios ativos. Fazem todos esses testes, depois aí embala, com vidro, amba, frasco de vidro, tudo certinho, e depois chega até a gente com todas as propriedades que a gente precisa. Tá bom? E tem um conselho consultivo médico que é top demais, tudo PHD, gente experiente demais. Eu, como sou profissional da saúde, eu gosto muito de buscar essa lógica científica, acadêmica, respaldada com pessoas realmente que tenham experiência e saibam o que estão fazendo. Então, a Duterra constitui um conselho consultivo médico composto por médicos especialistas das áreas que vão da odontologia à cirurgia ortopédica. A Duterra trabalha diretamente com esses profissionais da saúde e com a comunidade médica mais abrangente no desenvolvimento e no avanço da utilização dos óleos essenciais em ambientes clínicos, terapêuticos, medicinais. Tá bom? Então, a Duterra hoje não é à toa que lidera com os produtos poderosos hoje no mercado. O produto vende independentemente da oportunidade de negócio que eles oferecem também para quem quer ser consultor de saúde, para quem quer trabalhar revendendo os óleos, caso você seja profissional de saúde, tenha clientes, pacientes, você pode ter uma oportunidade bacana e você pode partilhar um estilo de vida e de bem-estar com isso. A retenção média de quem compra o produto e usa o produto da Duterra é de 65%. Então, é absurdo. Ou seja, é um cliente que fideliza, ou seja, quase 70% das pessoas que têm acesso, que usam, que compram os produtos passam a usar para o resto da vida. Além disso, tem vários outros números aqui que dão orgulho. Mais de 9 milhões e 700 mil clientes no mundo, mais de 3 milhões, quase 4 milhões de seguidores nas mídias sociais, mais de 70 milhões de frascos vendidos, mais de 70 mil empregos e está em 45 países. E crescendo. Então, essa é a diferença da Duterra. mas, mesmo com tudo isso, para a gente finalizar, de verdade, tem gente usando isso aqui, esse óleozinho que eu encontrei, tirou uma foto familiar, não vou expor aqui, mas, porque não sabe, não tem o conhecimento, porque é mais barato. Às vezes, as pessoas falam assim, não vou usar a Duterra não porque é caro demais esse óleo, vou comprar o mais baratinho. Esse baratinho pode estar saindo muito caro para você. Está jogando o dinheiro literalmente fora, mas teve um benefício, melhorou, beleza. mas você não acha que poderia ser melhor usar muito menos e ter um resultado muito melhor em muito menos tempo. Então, quanto custa a sua saúde? Porque eu acho que para a saúde a gente não pode olhar a questão de preço, tem que olhar custo-benefício, é isso que eu mostrei aqui para você. Esse óleozinho aqui, óleo de Copaíba, Tatal, 10ml, parece que foi 15 reais a pessoa me falou, comprou esse óleozinho em frasquinho de plástico, não tem nada, não tem código, não tem nada, não tem nada aqui dentro. Então, qual é a garantia de que aqui dentro realmente tem Copaíba aqui dentro? Ah, mas eu tomei e melhorei. Tá certo, né? Enfim, leia sempre os rótulos, estude sobre a marca, verifique os certificados e garantias para saber se o que você procura de fato está ali dentro do produto. Evite ser enganado, evite ser enganada, né? E prejudicar a sua saúde achando que você está cuidando dela. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para você, né? Porque a gente sabe dos aspectos econômicos que tem. Hoje vai crescer muito essa indústria e o que vai ter de marca e de óleo essencial não está no gibi, mas você precisa saber o que é óleo essencial de verdade. Por isso que eu fiz esse vídeo, o que é óleo essencial. Tá bom? Hoje a distribuição mundial do mercado de aromaterapia de óleo essencial, 32% na América do Norte é os Estados Unidos, a do Terra é dos Estados Unidos, então é o que tem uma cultura maior, né? A Europa está crescendo 25%, né? 5% da Oeste e Leste da Europa, né? África 6%, Ásia 26%, né? A Ásia também tem muita cultura, mas hoje os Estados Unidos, a América do Norte tem mais do que a Ásia. E aqui a América do Sul, 6% também, então a gente estamos engateando aqui no Brasil, na América do Sul. Infelizmente, o foco ainda é tratar da doença, né? Dos sintomas com remédios sintéticos, ao invés de prevenir e cuidar das causas com as coisas naturais. Então a medicina, eu sempre questionei isso, foca muito no sintoma, no problema, na consequência, em tirar a febre, em tirar a dor e não se preocupa muito em por que é que está tendo febre, por que é que está tendo dor, por que é que está acontecendo, e buscar a causa. E aí acaba tomando só os paliativos e a doença até chegar ao grau pior e a pessoa até ir a óbito, né? Falecer. E outro problema maior é que as pessoas não procuram se prevenir, promover a saúde, cuidar, como eu falei, exercício físico, se alimentar bem, beber muita água, dormir bem, usar óleos de forma preventiva, profilaxia, usar para não ficar doente, as pessoas esperam ficar doente para cuidar da saúde. Então a gente precisa mudar todo esse jogo e a do Terra trabalha muito isso com a gente, tá bom? Então hoje é um mercado enorme, aqui embaixo é o mercado mundial de sabores e fragrâncias, né? Quando uso óleo essencial para sabor, para dar gosto, né? Aqui 49% e fragrância para aromaterapia, para o cheiro 51%, então está pau a pau, meio a meio, né? Então são as coisas que o ser humano mais gosta, é paladar e cheiro, né? Comer e sentir cheiro. Então aqui, isso aqui está antigo, falando de 2020, o gasto com saúde mais de 8 trilhões de dólares em saúde. Apesar do dinheiro gasto na busca pela saúde, muitas pessoas não estão realmente em melhores condições. Pesquisas mostram que embora os Estados Unidos gastem mais do que outros países em termos de saúde, o país ainda tem uma baixa classificação nos indicadores de mortalidade, expectativa de vida, quando comparado a outros países. Então, como sempre, estão gastando dinheiro da forma errada, né? As pessoas continuam adoecendo e usando mais remédio. Estão gastando 10 trilhões, 20 trilhões em saúde, mas que tipo de saúde? De que forma? Porque as pessoas estão ficando mais saudáveis ou mais doentes? Esse estudo aqui está dizendo isso. Hoje as pessoas têm 4, 5, 10, 20 caixas de remédio dentro de casa. Isso é saúde? Esses 8 trilhões saindo para onde? Para a indústria farmacêutica? Enfim, fica essa reflexão aí. Então, quando foi a última vez que você parou para pensar o que é que eu estou colocando no meu corpo, o que é que eu estou ingerindo, de onde é que vem os meus produtos? Quando é que você pisou descalço numa terra, numa fazenda, numa roça, numa praia, na areia? Quando que você comeu uma fruta tirada do pé? Quando você teve contato com a natureza, esteve ali perto cheirando coisas realmente naturais? Os óleos essenciais do terra podem ser uma ferramenta útil para quem procura evitar os produtos químicos, sintéticos, e viver um estilo de vida mais holístico, natural com a sua família. Às vezes você está na cidade grande, num apartamento, mas com o óleo essencial você pode trazer toda essa restauração natural para o seu ambiente. Pode trazer a natureza para perto de você, colocando um difusor ali para aromatizar o seu ambiente, colocando, fazendo a massagem, colocando na sua família e você sentindo as fragrâncias, os óleos essenciais poderosos dentro da sua casa, né? Então são soluções naturais e seguras, acessíveis e eficazes. Então está aqui, como eu falei, uma gota que você pode usar, pode equivaler a 28 xícaras de chá, coisas que chegam a ser 50 a 70 vezes mais potentes do que o uso de plantas, de ervas. Então chegamos ao fim, próximo vídeo que eu vou trazer aqui para a gente, vai ser um vídeo falando dos benefícios dos óleos essenciais, as formas de uso, como é que usa, né? Então se inscreva, clica aqui no sininho para você receber a notificação quando eu postar esse vídeo. Se você está se perguntando aí, eu realmente preciso de óleo essencial na minha vida cotidiana, por que eu vou usar isso no meu dia a dia, né? Então como é que seria a sua vida se você pudesse usar esses óleos essenciais em quase todas as partes do dia, todo dia, né? Cheirando, ingerindo, sentindo, tocando, enfim. com certeza seu corpo vai ser beneficiado em todos os aspectos, tá bom? E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, então acompanha aqui, porque o intuito de fazer esse vídeo é com essa missão, eu só tenho essa missão, é te ajudar a ser o aromaterapeuta da sua casa, da sua família. Você entender sobre isso, saber que está acessível, está na sua, você pode adquirir pela internet, né? Então me acompanha, pois eu vou trazer aqui muita coisa de qualidade, tá? se você recebeu esse vídeo porque eu indiquei, se você pesquisou na internet e chegou aqui por acaso, me chame no privado para eu te ajudar, para eu te orientar, se você está com algum problema de saúde, com algum problema aí, queira soluções naturais com os óleos essenciais, me chama, eu vou ter a maior honra, satisfação de te ajudar, a te mostrar os benefícios. Se foi alguém que te mandou esse vídeo, procura essa pessoa para ele ser seu consultor, para ela ser a sua consultora, te ajudar, tá bom? Eu tenho certeza que você vai ficar impactado, impactada com o óleo essencial na sua vida. E se você é profissional da saúde e quer usar esse tipo de terapia alternativa, né? Holística, como terapia integrativa complementar na sua clínica, no seu consultório, vale a pena você conhecer melhor a oportunidade da do Terra para você, além de usar, também poder comprar com desconto, né? 25% de desconto, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer curiosidade, mais detalhes, entre em contato comigo ou com quem te mandou esse vídeo, para você também colher os benefícios dessa maravilha divina que são os óleos essenciais. Espero que você tenha gostado, dá um curtir aí, comenta, tá? E eu te aguardo no próximo vídeo. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.